A VACA JÁ FOI PRO BRECH Os filhos de hoje em dia já não obedecem os pais É o começo do fim, já estou vendo os sinais Metade da mocidade estão virando marginais É um bando de serpente, os mocinhos vão na frente As mocinhas vão atrás O filho parece rei, filha parece rainha Eles te mandam na casa e ninguém te na farinha Manda a mãe calar a boca, coitada fica quietinha O pai é o zero, a esquerda é o trem fora da linha Cantando agora eu falo Terreiro que não tem galo Que canta é grande pra mim Pobre pai, pobre mãe, morrendo de trabalhar Largo o couro no serviço pra fazer filho estudar Outra carro a prestação, para filhos passear Os filhos me vem rodando, fazendo o que é seu cantar Ouvi um filho dizer O meu pai tem que gerir Não mandei de me casar Para formar uma filha Para formar uma filha, um grande amigo meu Pão que o diabo amassou, o pão frio nem cumpeu Quando a filha se formou, foi só desgosto que deu Ela disse assim pro pai, quem vai embora sou meu Pobre pai, banhado em pranto O seu desgosto foi tanto Que o pobre velho morreu Meu mestre é Deus nas alturas O mundo é meu colégio Eu sinto em ficar cantando Deus me deu o privilégio Mato a cobre e mostro o pau Eu mate não a pretége Que a grande sete cabeças Também mate não a lége Tamo no fim do respeito Mundo velho não tem jeito A barca já foi frio Meu mestre é Deus nas alturas O mundo é meu colégio Eu sinto em ficar cantando Eu sinto em ficar cantando Deus me deu o privilégio Mato a cobre e mostro o pau Eu mate não a pretége Dragão de sete cabeças Também mato e não a lége Tamo no fim do respeito Mundo velho não tem jeito Juntos velho não tem jeito A barca já foi frio Trem doido soco Trem doido soco Tomorrow é o que eu tenho Obrigado.